Esse é um dos maiores clássicos do Escreve de todos os tempos, a gente agradece ao De Castro pela inspiração. Eu tava lá só pra contribuir um pouquinho com a minha vozinha, coloquei uma melodiazinha, mas De Castro tem todos os méritos dessa música e ele sempre, né, sempre falava comigo, eu digo, De Castro, que você é o cara que merece realmente Escreve, certo? É ele. De Castro, de Castro, de Castro, de Castro, de Castro, de Castro, de Castro. Essa a gente fez em honra e em homenagem aos Redbakers desgacentes de todo o Brasil. Vamos, deixamos Coração de Metal. Vamos, deixamos Coração de Metal. Amor para o Lula do Brasil. Amor e liberdade my soul. 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 New in all mean. Amor e liberdade my soul. Westmore, why don They sing a song. More and HariVIDIA. Bendilitamente, references in light In all around me. Facebook, comment E vocês também Coração de detalhe aí E tal, de melhor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não vou, and I'm the only one Eu sou de verdade Pode mais, eu não te deixo de mim E você também Eu não vou, e eu não vou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL